Olá pessoal seja bem-vindo ao canal Will Maquininhas hoje estarei ensinando a vocês como configurar a maquininha NFC via Bluetooth da PagSeguro no seu aplicativo PagBank então primeiro passo depois que tiver criado a sua conta PagBank você vem aqui em configurações você vai aqui em vendas daí você vai digitar o valor de qualquer valor de um real somente um real só para fazer a configuração aqui sai 10 vai 10 mesmo clique em vender daí você vai configurar aqui vai clicar em configurar maquininha você vai escolher a primeira opção aqui minizinha aí daí você vai ligar maquininha e apertar o número zero aí você vem aqui sim já estou visualizando você clica no azulzinho aí você vai esperar fazer a conexão vai buscar aqui ela tá buscando o sinal da maquininha muito fácil uma observação você se você tiver com ele aqui já foi que ele tem pareado uma observação como estava falando se você tiver com a localização desligada você liga se tiver ligado você desliga e liga novamente para ter certeza que não vai dar o erro aí já está conectando aqui eu aperto o verde da maquininha para fazer o processamento e o pareamento já está finalizando quase lá aqui você de vez em quando aperto a tecla verde para não cortar o sinal pronto já está pareada agora é só iniciar a venda e é isso pessoal até o próximo vídeo não esqueça de gostar daquele like maroto e até mais valeu leu 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 leu